Oi, oi, eitomatinhas, eitomatinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra ganhar mais um vídeo e hoje eu vim fazer o especial de... Ano Novo! Mas ele tá meio atrasado, mas tudo bem. Então, gente, bora lá! Uh! Agora eu vou me arrumar pra hora do Ano Novo, né? Porque eu tô ainda meio suja e eu preciso tomar meu banho. E me arrumar. Ai, eu amo tomar um banho quando eu chego do trabalho. Ah! Eu sei que tem moto passando por aqui, mas esse barulho é um pouco irritante. Pronto, terminei de tomar banho. Espera que eu vou passar o secador. Ah, esse barulho de moto e de secador já tá doendo meu ouvido! Deixa eu vestir minha roupa. Pronto, acho que eu já tô pronta pra na hora, né? Mas tem uma moto passando por aqui. Será que ela tá estacionada esperando alguém? Tem, sei lá. Deixa eu ver se tem alguma moto aqui. Ah, não! É entregador de pizza. Esse é o entregador de pizza. Eu vou pintar esse quadro pra na hora, né? A gente tem que preparar tudo. Ah, comida! Eu tinha me esquecido dela. Eu limpei a mesa de tanto copo que tinha. Ufa! Finalmente acabou esse barulho. Eu vou fazer... Uma salada muito gostosa. Gosto de fazer salada. Eu acho que minha salada é muito boa. Deixa eu preparar aqui. Botar os ingredientes. Que barulho é esse? Ah, tem uma menina. A menina entrou. Vou falar oi pra ela. Acho que ela veio me visitar no ano novo. Eu vou botar aqui na mesa pra gente comer. Só que acho que não tá na hora. Vou falar com ela. Tá bom. Acho que é a hora da gente comer mesmo. Que eu tô morrendo de fome. Eu vou pegar alguma coisa pra gente beber. Só tem blocks cola. Eu acho que eu vou pegar um pouco de uva. Eu vou pegar um water juice. E um... Grape. Juiz. Comer. Hum... Nossa, minha salada tá uma delícia. Eu tava morrendo de fome. Hum... Tá uma delícia. Eu acho que eu vou matar a minha fome. E aí a gente comemora. Ah, gente. Já se inscrevam no canal e deixe seu like de tomate. Like de tomate. Yeah! Agora deixa eu comer a minha salada. Não, uma delícia. Agora eu vou beber meu suco. Hum... Pronto, terminei. Eu vou ver se já tá de noite. Não, ainda não tá de noite. Mas já tá quase. Eu vou pintar e terminar a minha pintura. Tá nevando. Tá nevando. Tá nevando. Tá nevando. Teve um apagão. E agora? E agora, gente? Eu vou pegar aqui minha lanterna. Ai, gente. Eu vou ligar aqui a lareira. Ai, gente. Eu tô preocupada que na hora de soltar os fogos ainda esteja desse jeito. Mas pelo menos os fogos vão iluminar a gente. E eu gosto, às vezes, porque eu não tenho apagão. Eu vou... Ah, é. Acabou a luz. Eu não posso assistir televisão. Eu vou ficar aqui. Olha aqui, gente. Acho que eu vou... Ficar aqui no meu... Quarto. Eu vou sentar. Mas ele tá todo escuro. Ai, gente. Já sei. Eu vou tocar. Eu amo tocar violão, gente. Eu acho que já tá na hora, gente. Vamos soltar os fogos, gente. Vamos lá, gente. Vamos soltar os fogos. Ai, gente. Eu tô muito animada pra soltar os fogos. A luz voltou. Vamos soltar. Nossa, gente. Que lindo. Nossa, que lindo, gente. Eu tô muito feliz. E agora eu vou... Acho que já é a hora da gente dormir. Eu vou... Lá... É... Trocar de roupa. Pijama. Vou aqui escovar os dentes. Pegar um copo d'água. Vou lavar as mãozinhas aqui. Eu acho que eu já posso dormir. Vou desligar a luz da casa. Pra poder a gente dormir. Opa, mais fogo, gente. Vamos dormir. Agora. Porque eu tô muito cansada. Ai, gente. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixe seu like de tomate. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.